E aí, meus amigos, como é que vocês estão? Meu nome é Luiz e esse é o canal Teologia da Consciência. Se inscrevam, curtam e compartilhem, por gentileza. E hoje eu gostaria de compartilhar com vocês uma reflexão a respeito de ódio e orgulho. Uma reflexão extraída deste livro, O Peso da Glória de C.S. Lewis. E esse aqui é da editora Thomas Nelson. E essa reflexão se deve ao fato de que, nos últimos dias, para não dizer nas últimas semanas ou meses, eu fui alguém também que novamente estive sendo dominado pelo ódio. E quando eu digo que fui alguém, ou me percebi sendo alguém dominado pelo ódio, eu não estou querendo dizer que eu estive sendo vítima do ódio de outrem sobre mim. O que eu estou dizendo é que eu me percebi sendo aquele que destila ódio sobre o outro. Que deposita do seu ódio sobre o outro. Participando de alguns movimentos na internet, nas cantonetas escuras da internet, houve um momento em que, como disse o pastor Batista Brasileiro em seu livro Outra Espiritualidade, quando eu me vi, eu já não era o que foi antes. Quando eu me vi, eu me percebi sendo alguém odioso, cheio de ódio, que destilava o seu ódio sobre aqueles que não concordavam comigo. E quando me veio esse insight, como meu filho pródigo, quando eu tive uma queda em mim, eu orei e pedi a Deus, Senhor, que o Senhor não me permita ser alguém odioso. E foi quando eu me lembrei de uma reflexão de César Lewis, neste livro, O Peso da Glória. E César Lewis, neste livro, ele não fala propriamente sobre o ódio. O que ele fala aqui é sobre o orgulho. Porém, a reflexão dele a respeito de orgulho é uma reflexão tão profunda e tão espetacular que eu particularmente creio e percebi que nós podemos aplicar essa reflexão a qualquer tipo de sentimento que se desenvolve em nós, que visa ferir o outro, que visa depositar sobre o outro algum tipo de malefício, como, por exemplo, o caso em que eu me vi possuindo, que foi o ódio. E qual é essa reflexão de César Lewis? Pois bem, o César Lewis, ele diz que nada melhor para vencer o ódio ou vencer o orgulho de que nos lembrarmos das palavras de Jesus. E está escrito assim, abre aspas, Olha, vocês erram por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Pois neste reino que está por vir, vocês serão como os anjos do céu. E os anjos não se casam e não se dão em casamento. Mas, Luiz, o que essa reflexão, ou melhor, o que nós podemos extrair deste texto para fazermos uma reflexão a respeito de ódio e orgulho? Pois bem, o César Lewis, ele diz o seguinte, Jesus nos afirma que seremos como os anjos do céu. E a partir dessa afirmação, o César Lewis faz uma reflexão sobre o que são anjos. E é por isso o nome, o peso da glória. Pois ele percebe que, em textos bíblicos, como por exemplo o texto de João em seu Apocalipse, que os anjos possuem tamanha glória, tamanha majestade, que homens comuns, como por exemplo o apóstolo João, homens como eu e você, ou melhor dizendo, João, quem sabe, nem seja assim um homem tão comum como nós, pois ele vislumbrou a transfiguração de Jesus no monte, junto com seus irmãos, né? Com os outros discípulos, Pedro e Tiago. E esse João do Apocalipse, quando ele se depara com o peso da glória de um anjo, ele é tentado a adorar ao anjo. E quando ele é tentado a adorar, ele começa a prestar adoração a este anjo, e este anjo o repreende. E César Lewis, ele diz o seguinte, sabe aquele indivíduo que você pisa, que você olha com desdém, aquele que você despreza, aquele que você engana, então, neste indivíduo, há um peso de glória latente como é de um anjo, pois ele será como o anjo do céu. E César Lewis diz que se nós fôssemos capazes de contemplar o tamanho da glória interna, latente, neste indivíduo que é a glória de um anjo, seríamos até mesmo, como João, tentados a adorar este indivíduo. E essa é a conclusão de Lewis, é o seguinte, meu irmão, se você quer vencer o orgulho, comece a tentar enxergar essa glória latente de um anjo. Pois se você começar a ver o outro, aquele que atualmente ou anteriormente foi ou é alvo do seu ódio e da sua maledicência, quando você perceber o tamanho da glória latente deste indivíduo, o seu orgulho cairá, meu irmão, para debaixo dos seus pés. E eu, sendo dominado pelo ódio, fui inundado por essa palavra, de que se eu desenvolver em mim a capacidade de enxergar essa glória latente, presente, até mesmo naqueles que me assolam, me perseguem, me ofendem, o óculos que estará diante dos meus olhos moldará a minha visão para esses indivíduos. e mesmo que esse indivíduo voluntariamente decida se distanciar dessa glória latente de um anjo, se entregando para as trevas, se entregando para o ódio, ainda assim dentro dele há uma glória com um peso tamanho que se eu fosse capaz de me contemplar, talvez eu caísse de joelhos. Fiquemos então com o conselho de C.S. Lewis. Se querem vencer o ódio, tentem desenvolver em vocês a capacidade de olhar o outro como um futuro anjo, de olhar o outro como possuindo a glória latente de um anjo. E assim nós seremos capazes de vencer o orgulho e o ódio. Pois eu jamais seria capaz de odiar alguém que possui a glória de um anjo que me atrai e que me tenta adorar. De contemplar a beleza de um anjo. Façam isso e vocês verão aí como isso será capaz de proporcionar a vocês a paz de alguém que é vazio de ódio. Fiquem com Deus que a benção do Deus eterno jamais se aparte da sua vida e que a bondade de Deus seja sempre também a sua bondade. Se inscrevam, curtam, compartilhem, comentem e é isso aí. Até a próxima. tchau, tchau. Tchau.